Olá, espero que esteja bem. Eu sou o doutor Rubens Cascapeira e no nosso programa Saúde Fora da Caixinha, vamos falar hoje sobre um assunto que te interessa muito, principalmente se você já passou de uma certa idade. Envelhecer não é adoecer, envelhecimento não é doença. Deixar bem claro, ainda existe muito uma ideia de que você vai envelhecendo e vai adoecendo. Então as doenças próprias da velhice, essa é uma grande mentira. Nós não temos que ter doenças só porque nós envelhecemos, essa é uma grande mentira. O adoecimento não é só uma questão de envelhecimento e sim uma falta de cuidados, um estilo de vida que não corresponde à saúde. Então o estilo de vida é que está ligado ao adoecimento, não o envelhecimento. Então nós podemos sim, digamos assim, diminuir a velocidade do envelhecimento. Podemos. Nós podemos sim envelhecer ou prefiro até amadurecer sem adoecer? Sim, é possível. Mas o sistema não tem interesse em que você saiba que você pode envelhecer saudável. Então o importante é quando nós vamos a morrer, todo mundo vai morrer, mas morrer o mais tempo possível, o mais jovem possível, no sentido de que o envelhecimento seja retardado. Nós não somos proibidos de falar em anti-envelhecimento. E tem uma lógica, não existe uma questão de anti-envelhecimento, mas a gente pode dizer que a modulação, o equilíbrio, você fazer todo um processo de retardar a velocidade do envelhecimento. É importante você entender que existem muitas teorias sobre o envelhecimento. Então existe a teoria dos telômeros, telômeros são questões genéticas que vão acelerar, quer dizer, nós temos uma replicação das células, quando a célula do fígado para de replicar, ele vai morrer, vai parar de, digamos assim, colocar novas células. Existe muito importante a teoria do antioxidante, ou da oxidação, ou do enferrujamento. Então, claro, se você enferruja mais rápido, oxida mais rápido, você envelhece mais rápido, é natural, você agride mais suas células. Se você também estressa muito, o que é estressa? Você desgasta muito, todo mundo sabe o que é estressar um carro, né? A pessoa estressa um carro, o carro vai ficando mais velho, menos funcional. Então existem várias teorias sobre o envelhecimento. Então a gente quer falar aqui com você, que você pode sim, modificando o estilo de vida, tendo consciência, tendo conhecimento de que, por exemplo, a questão hormonal é fundamental para te manter mais jovem, mais jovial. Como assim? É, antigamente tinha-se o conceito de que, conforme a gente ia envelhecendo, os hormônios iam caindo, iam diminuindo no organismo. Hoje, tem-se todo um conhecimento diferente e que, quando os hormônios vão diminuindo, você vai envelhecendo. Por isso que tem pessoas que envelhecem mais rápido, porque os hormônios diminuíram mais rápido. E o que faz o hormônio diminuir mais rápido? Estilo de vida, falta de conhecimento. Nós temos as pausas hormonais, já faladas no nosso canal aqui, muitos vídeos. Então, claro, se você tem menos hormônios, o teu organismo funciona de maneira diferente, ele não tem a mesma estrutura, não tem a mesma energia e aí, claro, as células não vão ter a mesma vitalidade. Então quero que você entenda que vitalidade, vida, vida, vem de vida, vem energia de vida, é o que vai garantir que você tenha um envelhecimento mais saudável. E aí sim, mais saúde, a rapidez do envelhecimento é diminuída. Se você diminui a rapidez do envelhecimento, teoricamente também você diminui os riscos do teu organismo, das tuas células, dos teus órgãos, terem disfunções, não funcionarem bem. O que é um adoecimento? O adoecimento é quando começa a não funcionar bem os órgãos e aí você começa a ter as doenças. Basicamente, se eu deixo mais saudável as minhas células, saudável os meus órgãos, eu vou diminuir o processo de envelhecimento. Então, deixar muito claro, as pessoas acham que não, não, isso é inexorável. E a gente entende, a gente escuta muito isso no nosso cotidiano, que, ah não, isso é próprio da idade. Mentira, mentira. Eu quero mostrar aqui para você um slide, para você ter uma ideia. Olha aqui, esse é o Dr. Life, Dr. Life, Dr. Vida, né? Ele diz o seguinte, olha aqui, ele estava com 57 anos, teve um desafio de entrar na academia. Então, ele entrou na academia e aí ele foi começando a fazer exercícios, mudou o estilo de vida, mudou a alimentação. Olha aqui com 64 anos. Olha o Dr. Life com 72 anos. Olha o Dr. Life com 74 anos. Eu tive contato pessoal com o Dr. Life. Porque eles falaram, ah, isso aqui é, né? É Photoshop. Não. Eu tive contato, fui lá, olhei basicamente, olhei, estava de camiseta, olhei mesmo, tinha lá um todo trincadinho e assim, fiz curso com ele. basicamente, o que que é? Estilo de vida, administração do estresse, alimentação. Claro, se você não come direito, você não nutre bem teu organismo, você vai ter problemas. E aí ele chegou à conclusão, e não era da especialidade dele, que se ele não fizesse a recomposição, vamos dizer assim, dos hormônios que o corpo precisa, não tem jeito. ele nunca chegaria aqui, deste jeito, sem hormônios. Então a gente precisa tomar muito cuidado, porque existem critérios diferentes de você trabalhar com hormônios. Existem os critérios que você vai trabalhar com hormônios na necessidade, então a pessoa tem uma doença, esse é uma função do endocrinologista, mas tem outra maneira de você não precisar dar hormônios, ou regular os hormônios, porque a pessoa está doente. Você pode sim, regular os hormônios, porque eles estão desregulados, né? E como é que você sabe? Claro, tem uma série de exames e o quadro clínico. Nós temos várias diminuições hormonais que levam ao envelhecimento. Você sabia que o envelhecimento cerebral é a falta de um hormônio cerebral, que você pode não estar produzindo adequadamente. Vou deixar bem claro aqui, que a produção adequada é diferente de um problema de saúde, de doença. Vamos deixar bem claro. Então eu posso dizer que alimentação, estilo de vida, exercício, sono, e, principalmente, uma boa regulação hormonal, trará para você um equilíbrio do organismo. E aí deixar bem claro que uma coisa é você falar, não, eu não preciso, porque os meus exames estão normais. Tudo bem, os exames podem estar normais, mas não estão ótimos. Se você quer trabalhar um processo de envelhecer com saúde e diminuir, veja, escuta bem, diminuir o ritmo do envelhecimento, utilizando conhecimento de várias técnicas de alimentação que melhoram o envelhecimento, de exercícios, não adianta só entrar na academia. Você tem que saber o que você vai fazer na academia. Se você forçar demais, você envelhece. Atletas desses maratonistas morrem velhos, envelhecem mais rápido. A gente vê nos exames. Então não adianta você falar, não, vou ser um atleta de ponta, vou fazer... Não, não é assim que funciona. Você precisa ter exercícios adequados. Alimentação adequada. Se você não dorme direito, você envelhece. Já está provado. O hormônio do crescimento é o hormônio produzido quando você tem uma boa noite de sono. Você não dorme direito, você envelhece mais rapidamente. Ah, você não administra o estresse, você não tem resiliência necessária, naturalmente você vai ter um acelerar do envelhecimento. Quem já não viu uma pessoa que passou por uma situação muito grave, ou familiar, ou pessoal, e que ela envelheceu, embranqueceu os cabelos, ela perdeu o músculo, e aí ela envelheceu. Você falou, nossa, como envelheceu aquela pessoa? Por quê? Porque passou por uma situação de estresse muito grave. A pessoa precisa aprender a administrar o estresse. E aprender a administrar o estresse é na questão emocional, na questão mental e na questão espiritual. Você sabe, você me conhece, tem uma bandeira que eu falo, se você não administrar o estresse, olhando também do ponto de vista espiritual, você está subordinado a um envelhecimento mais rápido. Também, adoecimento mais rápido. Então, muitas vezes o adoecimento faz o envelhecimento, isso é diferente. Então, a premissa desse nosso vídeo é, envelhecer não significa naturalmente que você vai ter que adoecer. Isto é um padrão, um chavão do sistema que diz o seguinte, É importante você ficar doente, porque você é doente, você me dá mais lucro. Imagine você envelhecendo, sem precisar tomar remédio para pressão, para diabetes, para colesterol, para o Alzheimer, sem precisar ficar tomando um monte de remédio para gastrite. Outra coisa, quando você não tem uma boa nutrição, você vai perder músculos. E sem músculos, você naturalmente não vai ter a força necessária para manter os ossos saudáveis, porque uma coisa está ligada na outra. Então, muitas vezes, ah, então eu vou ter problema de osteoporose, se você quiser. E não é só exercício. Se você não repõe os nutrientes necessários e os hormônios necessários, vou dar um exemplo, só um exemplo, a questão do osso, que todo mundo fica com muito medo. Vamos fazer uma comparação, uma metáfora, com uma parede, que era preciso construir uma parede. Então, eu ponho lá areia, eu ponho lá o cimento, ponho o cal, eu deixo a água, eu deixo a pá, eu deixo o pedregulho, se for necessário, e tudo bem. No dia seguinte, eu chego lá, tem o muro pronto? Não, faltou o quê? O pedreiro. O pedreiro, a pessoa que vai fazer o muro. Ué, não adianta você ter magnésio, cálcio, silício, fósforo, vitamina D, tudo isso, e não ter o quê? O pedreiro. Quem é o pedreiro? Hormônios. Vamos lá, pensa comigo. Por que uma menina, uma moça de 30 anos, 40 anos, não tem osteoporose, e a uma mulher de 60 anos, um risco de osteopenia e osteoporose, ou 70 anos? Qual a diferença básica? Se você continuar dando magnésio, que dá dentro, tudo isso, mas qual a diferença básica? O que é diferente entre uma mulher de 40 anos e uma de 60? Hormônios. Quando você diminui os hormônios, naturalmente você não tem o pedreiro que vai fazer o muro, não vai fazer o osso. Então, a parte óssea é diretamente necessária, tanto no homem e na mulher, mas mais na mulher, na questão da modulação óssea. Então, a gente precisa quebrar alguns padrões de que só usa hormônios para quando você está doente. Segundo, hormônios causam câncer. Equívoco de interpretação. Equívoco. Você sabia que, no ano de 2002, fez-se um trabalho científico muito grande, muito importante, modulando, repondo hormônios para mulheres de 60 anos. Estados Unidos e Inglaterra. É um trabalho muito conhecido, principalmente pelos especialistas ginecologistas. E aí chegou-se à conclusão, poucos meses depois, que os hormônios causavam câncer e os hormônios causavam problemas cardiológicos. E, por isso, foram feitas restrições severas ao uso da reposição hormonal na menopausa. Só que, em 2008, um grupo de médicos estudando envelhecimento achou muito estranho que as pessoas tinham câncer por uma questão de reposição hormonal. Acharam muito estranho. E foram fazer coisas que, hoje, até hoje, não se faz, devia se fazer. Foi-se estudar o trabalho científico. Isso mesmo. Vamos estudar o trabalho científico para ver como foi feito esse trabalho científico e de que maneira eles chegaram à conclusão de que hormônios causam câncer. Aí eles chegaram, observando o trabalho, viram um erro absurdo, que muitos médicos ainda não sabem. Um erro absurdo no trabalho. Porque fez o trabalho científico. Ah, uma universidade fez? Então, nossa, a gente baixa a cabeça. Opa! Fez um trabalho, um erro absurdo. Eles utilizaram, na reposição hormonal, medicamentos, medicamentos hormonais, retirados. São 38 hormônios. Presta atenção. 38 hormônios retirados de urina de éguas grávidas. Isso mesmo. Pegavam éguas grávidas, davam diurético e retiraram ali 38 hormônios, faziam um comprimidinho e davam para as mulheres. E um outro também, um hormônio. Esse era referente ao estrogênio. Veja, 38 hormônios estrogênios de urina de égua grávida. Pera um pouquinho, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Pensa um pouquinho comigo, pelo amor de Deus. Isso é hormônio? Não. Isso é um produto de dejeto urinário. De éguas, né? Então, veja, é absurdo. Mas deram esses comprimidos. Bom, já tem esse comprimido até hoje. Não vou falar, porque não posso, esticamente. E outros, em relação à progesterona, davam outros também sintéticos, que não tem a ver uma similaridade. Então, se você enfia uma goela abaixo da pessoa, um produto que não é da própria pessoa, é lógico que ele vai causar problemas. É lógico que ele vai dar alterações. Então, esse trabalho caiu por terra. A maioria dos médicos ainda não sabe que esse trabalho caiu por terra. E ainda tem um conceito mítico, que a medicina tem uns mitos, a hormônio causa câncer. Então, existe, sim, um estudo genético de predisposição a câncer de determinada situação. Tudo bem, mas isso é específico. Não esse trabalho absurdo. Então, você que não quer ou quer já começar a trabalhar a questão de envelhecimento, lógico, com 40 anos você não vai precisar usar reposição hormonal. Talvez não de todos, mas talvez algum. Mas estilo de vida, administração do estresse, suplementação adequada, já começa aí, tá? E, teoricamente, a gente começaria a trabalhar o envelhecimento ao nascer. Claro, né? Quanto menos você se intoxica, menos você adoece. Se você gostou, compartilha, tá? Compartilha, porque a nossa proposta é de orientação. Então, é envelhecer, não é adoecer. Fique conosco. gratidão, saúde funcional, vida plena. Compartilhe, dê o seu like ou o seu dislike. o que a gente vai deixar o link? A gente vai deixar o link. E aí, que a gente vai deixar o link, o link. E aí,